Música Então o jogo é eliminado, um jogo em que a sua vitória nos serve, porque queremos seguir em frente, como é evidente. Vimos de uma derrota em casa que nunca é agradável, vão é trabalhar sobre vitórias, não é só derrotas. Vamos ter que fazer algumas alterações e estamos esperançados em seguir em frente, pese de reconhecermos que o adversário é um adversário de valor, uma equipa difícil, uma equipa de muita qualidade, que também não entrou bem no campeonato, tal e qual a equipa do Porto Imorense também não entrou bem no campeonato, mas também quer seguir em frente, também tem responsabilidades nesta prova. É óbvio que temos que dar tudo por tudo para voltar às vitórias rapidamente, o futebol é para quem ganha e nós queremos ganhar. Vamos trabalhar muito para que possamos vencer esta equipa de chaves. E todas as oportunidades... Não, agora as oportunidades daqueles que justificam durante a semana esse tipo de oportunidades. É evidente que ficámos privados do lomor e do tabata, um na seleção, o outro por uma lesão. Terão que ser substituídos e é provável que passamos também mais uma ou outra alteração no meio campo, por forma a aquilatar também do potencial de alguns jogadores neste momento. É um bom jogo para podermos aquilatar disso. As novidades no feixe do mercado são sempre, já de escolha limitada, como é evidente, isso é como tudo, é como no início da época, quem escolhe primeiro tem sempre alguma vantagem. De qualquer das formas, penso que são os jogadores que vêm ajudar a sermos uma equipa mais forte. Nós nunca nos ouviram falar que queremos jogadores muito melhores do que aqueles que temos, porque nós confiamos nos jogadores que temos e temos consciência que temos bons jogadores. Agora, precisávamos de maior competitividade, estávamos muito limitados em termos de competitividade. Neste momento estamos a contar com o resto do Jardim, que já está a treinar em pleno, temos o Stanley que também está a caminho dessa situação, temos o Denner que ao fim de muitos meses também já se encontra em boas condições de dar o seu contributo à equipa, temos agora a entrada destes dois jogadores, o Rossell e o Nakajima, que penso que poderão ser dois bons contributos para aumentar a competitividade e para podermos dizer que temos um plantel muito mais equilibrado. Vamos ver, temos algumas referências, mas não conhecemos muito bem, não foi muito utilizado na última temporada. É um jogador que criou enormes expectativas no Brasil quando foi contratado pelo Paris Saint-Germain. Vamos ver, vamos aquilatar mais conscienciosamente da sua valia. É evidente, foi mesmo em feixe de mercado, não tínhamos outra solução, mas vamos aquilatar, o jogador quer vir, está motivado, quer voltar ao Paris Saint-Germain e quer entrar pela Porta Grande, para isso tem que jogar, tem que mostrar realmente qualidade, porque não é fácil entrar lá, como não é fácil entrar no Porto Imonense. Vamos ver. O que é isso?